A quem interessa aqui e fora dessa sala de que nós não tenhamos uma Polícia Federal forte, autônoma, independente e sem influência política? Porque a Operação Lava Jato, que é um símbolo da Polícia Federal, que é um patrimônio nacional deste país, é a única esperança que o povo tem de varrer os corruptos deste país. Defenderia aqui, inclusive, a autonomia das Polícias Investigativas dos Estados, que não estivesse atrelada a governos, mas sim ao Judiciário, porque só tem medo de não ter uma Polícia Autônoma aqueles que devem alguma coisa. E quando alguém aqui fala que vai tornar a Polícia Federal um quarto poder, eu discordo, porque quarto poder nós já temos, que são as organizações criminosas que se implantaram. E eu não falo aqui só do PCC, do Comando Vermelho, do Primeiro Comando do Norte, da Família do Norte, eu falo das organizações criminosas montadas por políticos, que destruíram e roubaram este país. E nós não podemos aceitar que aqui nesta sala, uma comissão de justiça, alguns não queiram uma polícia forte para defender o povo e para varrer os corruptos. Todos nós sabemos do sistema podre que está aí e da tramóia para tentar enfraquecer a Operação Lava Jato. Mas se depender de mim e do povo paraense, da parcela do Estado e deste país, não vão ter esse voto. Eu sou a favor da PEC e estou a favor da Polícia Federal e de qualquer polícia que investigue. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.